E está inserida num bairro de Génese Municipal, o bairro de Pátio Cruz, como acabaste de dizer, que é um bairro enorme, com uma população entre os 8 mil a 9 mil habitantes, que tem uma população, maioritariamente, de classe média baixa. Ou seja, pessoas com baixo rendimento, algumas nenhum rendimento. Portanto, são pessoas que, muitas delas estão em situação de desemprego. Também uma população muito envelhecida. A Câmara Municipal, mantendo a rede, resolveu deslocar competências para as câmaras. Portanto, as bibliotecas de bairro, eu não gosto muito de lhe chamar bibliotecas de bairro, como eles chamam, gosto de lhe chamar bibliotecas de proximidade. As bibliotecas de proximidade foram transferidas para as juntas de freguesia. A junta de freguesia de Carnide é que gera também os funcionários que aqui trabalham. Tem relação com outras bibliotecas, porque nós fazemos empréstimos interbibliotecas. Foram estabelecidos há muito pouco... Da Biblioteca Natália Correia, nós não temos. Porquê? Porque, como eu disse, nós trabalhamos em rede. Nós não sentimos necessidade de criar coisas específicas para esta biblioteca. Tanto que ela não é independente da junta de freguesia. Portanto, nós temos a missão que é a missão de uma junta de freguesia, não é? Já agora, deixa-me só dizer-te que estes objetivos, esta missão e esta visão foram delineados em 2019-2020. Eu já estou aqui desde 2015, há muito pouco tempo. Não existia nada. Não existia uma regra. Não existia nada. Fiz-me muita confusão. Há avisos. Tipo o aviso que está na parede. Não abandone os seus objetos pessoais. As BLX não se responsabilizam por eventuais roubos ou ocorridos nas suas instalações. Mas não está nada escrito. Mas existem documentos em relação a essas recomendações. Nós sabemos perfeitamente quais são todos os procedimentos cada vez que recebemos uma doação. Criou-se aqui no edifício uma loja do cidadão. As pessoas não querem ir à loja do cidadão. Vem ter connosco. E nós dizemos, mas vá lá acima e pode ser que elas consigam ajudar. Às vezes, para tentar que eles percebam que há outros recursos. Ai, não, não. Eu prefiro convosco. Eu aqui convosco confio. Estou à vontade. Vem pedir-nos para escrever uma carta ou para ler uma carta que receberam da família. Por exemplo, receber sem abrigo. E deixá-los completamente à vontade no espaço e utilizar as estruturas e todos os equipamentos que nós temos. Por um lado, de vez em quando fazemos uma avaliação. De vez em quando também vem alguém das BLX fazer aqui um questionário aos utentes. Fica um dia ou dois. Nós temos... Antes tínhamos uma plataforma. Portanto, eles conseguem aferir os empréstimos e devolções. Portanto, o movimento dos livros. Como é tudo passado, é tudo informatizado, eles conseguem aferir qual é o movimento da coleção. Em relação às atividades. Nós fazemos todos os meses a recolha das atividades desenvolvidas, do número de utentes abrangidos e enviado para as BLX. A única coisa que eu acho que é importante salientar é... As bibliotecas, estas bibliotecas públicas têm que ter a trabalhar nelas pessoas com formação e com vocação para. Mas também têm que ser geridas com pessoas com formação e com vocação para trabalhar nas bibliotecas. E eu acho que isso é uma das coisas que não é assim tão valorizada como deveria. As pessoas acham que trabalhar numa biblioteca é estar lá sentada e emprestar livros. E a biblioteca tem um papel formativo e informativo e educacional e social e cultural incrível, que não é muitas das vezes valorizado. E depois não há investimento. Era importantíssimo investir tanto no pessoal como no material, como nas coleções, atualizá-las constantemente.